E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, cês tão vendo que eu tô aqui mano, na porta da minha nova mansão. Isso mesmo galera, eu comprei uma mansão e galera, essa mansão mano, ela tem um propósito muito grande na minha vida. Essa mansão aqui, muita gente tá em dúvida aí do que eu vou tá fazendo com ela, tá ligado? Se eu vou montar uma casa de youtuber, se eu vou pegar e vou gravar nela, se eu vou me mudar pra cá e abandonar a casa que eu tô. E mano, antes de eu mostrar a casa pra vocês, eu quero contar pra vocês uma história de superação, tá ligado? Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, em que o chão da minha casa era de terra, o banheiro não era dentro da casa, era um mitório do lado de fora. E galera, meus pais sempre me educaram bastante, sempre me ensinaram a não ir pro caminho errado, mesmo tipo, tendo várias pessoas por perto. Cês sabem como que é crescer em um lugar onde não é um bairro chique, um bairro de rico, frequentar a escola particular. Aparece muita pessoa ruim no nosso caminho e mano, meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram, sempre me incentivaram a estudar, trabalhar e batalhar pra ter as minhas coisas. E tudo isso sem ser uma família rica, tá ligado? Meu pai, ele sempre ganhou mil reais por mês e minha mãe sempre foi doméstica. Desde pequeno, eu sempre aprendi a trabalhar pra conquistar as minhas coisas. O Eduardo, que mora comigo, ele fica de cara, tem hora com as histórias que eu compro. Que eu já trabalhei na roça, que eu já trabalhei como entregador, que eu já trabalhei em fast food, já trabalhei de tudo que cês imaginam, tá ligado? De tudo mesmo. E galera, essa mansão aqui não é pra mim. Eu não vou colocar um monte de gente aqui pra morar, eu não vou pegar e vou ficar mais ostentando carro, Porsche, cacete a quatro, tá ligado? Eu acho que chegou o momento, mano, de uma mudança na minha vida e de uma coisa que eu sempre precisei fazer, só que eu não conseguia. Eu tô esse tempo todo aqui no YouTube batalhando, tá ligado? Pra que esse momento de hoje chegasse. Essa mansão aqui é para os meus pais, é pro meu pai e pra minha mãe. Isso mesmo, mano. Essa mansão não é pra mim. Pode até ser minha casa, tá ligado? Mas essa casa, essa mansão vai ser de presente pro meu pai e pra minha mãe, por toda a educação, amor, carinho e ensinamentos que eles me deram ao longo da minha vida. Mano, eu vou mostrar a casa pra vocês. Eu acho que eles vão gostar bastante. Meu único medo, mano, é que minha família é muito simples, tá ligado? Eu tenho medo, mano, de eu pegar e mostrar essa casa enorme pra minha mãe e pro meu pai. E eles falam que preferem a germinada deles, tá ligado? Eu tô morrendo de medo disso. Mas, mano, tô muito feliz, tá ligado? Eu tenho certeza, velho, que vai ser um dos momentos mais marcantes da minha vida. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu quero deixar registrado aqui pra sempre. Eu vou ter que fazer o download dele, porque vai que um dia o YouTube deleta ele, não é mesmo? E, mano, no próximo vídeo eu vou trazer meus pais aqui, tá ligado? Eu falei pra eles que eu aluguei uma casa nova de gravação, que eu vou enfiar um monte de youtuber dentro da casa e papapá, aquele negócio. Ela tá achando que eu vou gastar dinheiro com coisa boba mais uma vez, tá ligado? Só que dessa vez, não, mano. Essa casa aqui de um milhão e pedrada, mano, é pra ela. Essa mansão aqui é pra ela. A gente tá falando de uma casa muito grande, tem 1.500 metros de terreno. Então, mano, vocês já vão sentindo aí o drama aí do tamanho da Braba, né, mano? Aqui o bagulho é louco. Essa é a mansão 021 oficial, mano. Até porque meu pai e minha mãe são loucos da cabeça também. E minha mãe, ela carrega o manto 021 no peito onde ela vai, tá ligado? E, galera, vamos ali pra dentro pra vocês conhecerem a nova mansão da minha mãe e do meu pai. E, ó, metinha de like pra esse vídeo. Vamos carimbar aí. 200 mil? Tá, quem sabe, né, mano? Ou 500 também. Vocês que escolhem, galera. O importante é que eu tô muito feliz com essa conquista, muito feliz mesmo. Não vai ter Porsche por enquanto, não vai ter 911, não vai ter Lamborghini, não vai ter Ferrari. Por enquanto não, tá ligado? Nesse momento aqui, mano, eu preparei especialmente pros meus pais. Eu já saí muito, já gastei caro em balada, já comprei carrão, né, voto zera. E, mano, é o momento deles, é o momento deles. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês aí o jeito que é a casa. Vou mostrar tintim por tintim. E no próximo vídeo eu vou trazer eles aqui e vou revelar que essa casa é pra eles. Aí que vai ser a grande expectativa. Mas eu sei que vocês devem estar curiosos. Vem aqui pra nós dar uma olhada. Vem cá, vem cá. Mano, estamos aqui dentro já. Eu tentei fazer uma abertura épica aqui, tá ligado? Por essa corda. Mas não deu certo porque eu não enchei a chave, mano. Tipo assim, quer achar a chave aí? Eu enchei logo. Mano, o pior desse monte de chave aqui é porque, mano, a casa é muito grande, galera. É chave. E o grupo que fala assim, mãe, tá chave na sua casa nova. Tá ligado? Mas qual que vai abrir aqui, meu filho? Mas, ó, o negócio é o seguinte. Estamos aqui na sala, tá ligado? Acho que isso aqui é uma sala de visita, né, mano? Cara, mansão, você tá ligado? É, sala de visita. Mano, olha o tamanho disso aqui, tá ligado? Olha o tamanho disso aqui. Aqui, mano, tem, tipo, o que que é isso aqui? Um jardim de inverno? Jardim de inverno, mas tá parecendo mais a cela do Tarzan. O tamanho desse jardim de inverno, mano. Tem um jardim dentro da casa, velho. Pô, dá pra se esconder aqui, mano. Tá ligado? Olha o tamanho do jardim de inverno, mano. Olha isso, galera. Olha aí, mano. Mano, muito grande, tá ligado? Essa parte aqui. Aqui dentro, velho, vocês vão ver aqui, tá ligado? O jeito que é aqui, ó. Aqui, mano, eu acredito que é a sala de jantar, né, Lu? Aqui, né? Mano, tá parecendo por causa desse... Não sei o que. É, tem umas coisas aqui na casa, galera, que eu vou mudar. Tipo, na verdade, acho que eu vou mudar a casa inteira, tá ligado? Mano, vai ficar muito louco, tá ligado? Eu quero muito ver a cara da minha mãe, velho, quando ela descobrir que essa casa aqui não é nada a ver com bagulho de YouTube. A casa é pra ela, velho, tá ligado? Aqui, velho, tem uma paradinha assim muito louca, mano, que vai ser, e era também, eu acho, um cinema, tá ligado? Não, pega a visão. Tem até articcionada aqui, filho. Hã? Vamos lá no negócio que fica ali, projetor. Projetor, tá ligado? Nervosa, hein, mano? Nervosa, mano. Nervosa, tá ligado? Nervosa, tá ligado? Nervosa. Ó, aqui, galera, tem aqui um espaço que eu acho que é tipo fazer um multimeczinho, tá ligado? Quando você tá tomando café da manhã e tal, né? E tudo de vidro, tá ligado? Bem bonito, né, mano? Aqui, mano, é uma parte que minha mãe vai gostar muito, que é a cozinha, tá ligado? Olha a cozinha. Esse cinema aqui vai curtir meu pai, mano. Meu pai é viciável em um filme, tá ligado? Filme e série. Então ele vai curtir o cinema, né, mano? Vai ficar ele e o Jack ali de boa. Mano, olha a cozinha, velho. Tipo assim, ó, vou mostrar pra vocês rapidão aqui. Olha o tamanhão da cozinha, velho, tá ligado? E aqui, ó, tem uma dispensa, tá ligado? Aqui tem outro, tem um banheiro, ainda não mostrei os banheiros. Aqui, mano, tem um espaço que vai pra uma lavanderia, tá ligado? Lavanderia. Mano, eu tinha visto outras casas, tá ligado? Mas essa, velho, me surpreendeu. Uma, porque o vendedor foi muito humilde, me tratou super bem. E outra, mano, porque a casa é zica, mano. Olha o tamanhão dela, mano. Tipo, eu tô mostrando aqui a parte de dentro pra vocês ainda, né, Eduardo? O Eduardo já viu? Você tá ligado, né? Que tem muita coisa pra galera ver nessa casa ainda, mano. O jardim de inverno, mano. O tamanho do jardim de inverno, mano, ó. Aquela escada ali, nós só mostramos daqui a pouco o que vai acontecer dali pra baixo. Mano, ó, agora, galera, vamos subir aqui pra parte dos quartos. Uma coisa que a gente viu que é bem legal, mano, é que a escada que sobe pros quartos não é gigante pra uma das outras casas, né? A última que eu morei, essa que eu moro agora, casa de gravação. A escada, mano, é cansativa, tá ligado? E essa escada é curtinha, moleque. É que essa aqui é a casa aconchegante, moleque. A casa de dois andares vai ser lançado, ó. Aqui é a área dos quartos, mano, ó. Tem aqui pra vocês eles, tá ligado? Aqui em cima tem três quartos. Aqui tem um quarto normal, né? Um quarto normal. Aqui tem outro quarto normal. E aqui, mano, é a suíte master do negócio. Detalhe, né? Essa aí é dos coroas, né, moleque? É, sério? Claro que é. Caraca! A casa é deles, meu filho, não é minha, não. É, mano, vou mostrar pra vocês o quarto, velho. Olha aqui, galera, olha esse quarto, mano. Tipo, isso aqui é um closet, né, Eduardo? Closetizão, ó. Aqui já é um closet, verdade. Guarda-roupa aqui, ó, tá ligado? Tem um espelhão. Mano, bem zica, tá ligado? Ó, olha o tanto de armário que tem aqui, mano. Olha o tamanho desse closet. Olha esse banheiro. O banheiro, não. Vamos pegar a visão do banheiro, mano. Olha o espelhão. Nossa senhora, mano. Detalhe, olha o chuveiro que tem. O chuveiro é um chique, hein, mano. É dois. É dois, mano. É pro papai e pra mamãe, hein, pô. É. Brabo. Tem que ser pra eles, velho. Hã? Tem que ser pro casal. E, mano, olha o quarto aqui, velho. O quarto que vai ser deles, tá ligado? Olha isso, velho. Olha isso, mano. É bonito, mano. Que bonita essa casa. Acho que eu não vou mostrar agora, hein. Não, não vou mostrar agora, porque a criança vai descer lá pra baixo ainda. Mano, a casa é muito grande, é muito grande. Tipo assim, realmente é uma mansão, tá ligado? É uma mansão, mano. Aqui embaixo, mano, é outro estágio da vida da casa, tá ligado? Chega aí que vocês vão... Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui tem um quarto secreto que eu não posso mostrar agora. Vai ser secreto esse quê? Vai ser secreto esse aí, mano. Esse aí é secreto, tá ligado? Outro banheiro. Tem uns dez banheiros, tá ligado? Aqui, mano... É outro cinema, pelo jeito. É um cinema também, né, mano? Porque, ó... O negócio do projetor lá... Caraca, o cara gostava de assistir filme, hein, velho. Eu acho que era um cinema pro casal e um cinema pros filhos. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha o tamanho disso aqui, mano. Muito grande, mano. E detalhe, precisa de um talentinho, tá ligado? Inclusive, o cara até falou, né, mano, que tava dando uma reformada na casa, mas quebrou, lembra? Então, tipo, tá precisando dar um talento, galera. Eu sempre sonhei em nem comprar uma casa pra ela, e sim construir uma casa pra ela. Mas construir uma casa, mano, é uma coisa que dá muito trampo, tá ligado? Essa casa aqui é a casa ideal, mano, pra gente pegar, pagar um arquiteto e fazer um projeto muito louco nela, tá ligado? Então, tenho certeza, mano, que vai ficar muito top isso aí. Inclusive, eu já até paguei pro arquiteto pra gente começar a fazer os planejamentos daqui. Mano, aqui no fundão é louco, né, velho? A casa já é bonita. Ó, galera, tem esse espaço aqui, mano. Olha esse espaço aqui, que legal, né? Ficou mal largozinho aqui. Não, não é grande esse espaço aqui também, né? Olha aqui. Que gigante. Tamanho, mano. É uns 5, 4 metros, né? E agora é a hora do fundão, né? Fundão, mano. Olha aí, galera. Agora é a melhor parte, velho. A brisa, né, velho? Pra acordar de manhã, olha aqui. Então, mas pra acordar de manhã é lá de cima, eu vou mostrar pra galera. Melhor ainda. Mano, olha aqui, galera, olha o fundão, mano. Olha isso, velho. Não, eu tenho que afastar aqui, tá ligado? Porque, mano, olha o tamanho do fundo, mano. Tipo, tem a piscina ali, essa piscina... Você acha que eu não vou colocar uma piscina olímpica aqui pros meus veis dar um mergulho e pro Jack nadar também? Claro, né, mano? Véi do céu. Ó, vamos descer ali, galera? Pra vocês verem, mano. Mano, alto os vidros aqui, tá ligado? Bem bonitão o negócio mesmo. E... Então, né, mano? Mais ou menos, eu acho, mas... Tipo, é uma casa muito grande. É uma casa que se gastar uma graninha pra dar uma reforma, velho, vai ficar do jeitinho que eu quero, tá ligado? E uma casa dessas, do jeitinho que eu quero, se tivesse filé mesmo, ia custar logo era uns 2, 3 milhões, mano. Tipo, então valeu muito a pena. Ainda mais pelo que eu vi, o proprietário dela, mano, era um cara muito humilde e eu acho que eu tenho certeza que eu ajudei a pessoa certa comprando essa casa. Olha aqui a vista aí do fundão, mano. Isso aqui tudo vai ser pintado, tá ligado? Vai ser mudado aqui, mano, é a área da churrasqueira. Olha o tamanho da área da churrasqueira, galera. Tem uma pia ali, churrasqueirona ali. E esse espaço aqui, mano, é muito grande, tá ligado? Olha o tamanho da churrasqueira da Paz, só um boi inteiro ali. Braba. Vou falar da outra casa aí aqui, ó. Tá só um pouco suja, né, mano? Que já tá uns dias parado aí, pegou uma poeira aqui e tal. Agora é só dar um talento e já mudar pra cá. Então, né, mano? Vamos ver como que vai ser a mudança. Até porque se for fazer reforma, o certo seria fazer umas reformas antes de mudar, não é verdade, galera? Olha o tamanho da casa, mano. É muito grande. É muito grande, mano. 1.500 metros, você falou? 1.500 metros, mano. Porque tem a garagem lá e lá na frente eu não posso mostrar, né, mano? Porque, mano, o bagulho é doido. Olha isso, mano. É muito gigante. Você é doido, filho. Tem aquecedor solar lá em cima, tá ligado? Mano, muito louco, né, mano? Um murão de grama aqui. Eu achei esse muro muito bonito, mano. Que traz um aspecto assim que a natureza tá por perto. Fica um negócio bem doido. E essa piscina aqui, velho, ela é grande, né, mano? Essa piscina vai ver o caminho. É maior do que a casa de gravação, não é? Bem mais. É maior, né? Mais retona assim. Coitado da casa de gravação, perto dessa casa aqui. Não chega nem perto. Se os outros acharem que lá é a mansão. Aquela lá é top. Essa daqui é top das top. Mano, olha aí, velho. E, galera, vou fazer o seguinte. Eu falei pra minha mãe que eu aluguei uma casa, né, e que eu vou chamar vários youtubers pra morar junto comigo. Inclusive tá vindo a Camila lá de São Paulo e uma amiga dela. E, mano, deu certinho essa desculpa porque ela acreditou. Ela sabe que eu me mudei pra essa casa que eu tô. Às pressas. Porque eu tava tendo uma treta muito forte lá com a vizinhança. Na antiga casa, antes dessa de gravação que eu tô. A vizinhança me odiava. E aí, mano, eu aluguei aquela casa ali meio nas pressas, tá ligado? E colou muito bem essa desculpa. Ela, tipo, ela acreditou muito fácil, mano. Então, mano, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na casa de gravação. Ela tá lá, tá ligado? Ela tá me ajudando lá, fazendo minhas comidinhas fit. E eu falei pra ela que eu tinha ido na imobiliária pra ver se deu certo a casa que eu aluguei, tá ligado? E ela tá lá esperando. Eu falei que se desse certo hoje eu pegasse mesmo, eu ia trazer ela pra ela dar uma olhada. Ela e meu pai. Então, mano, eu vou fazer isso agora. Vou lá buscar eles. Vou revelar que comprei a casa. E amanhã eu quero fazer uma festa surpresa pra ela, assim, com toda a minha família. Vou tentar, mano, reunir toda a minha família pra apresentar a casa pra eles e pra fazer uma surpresa comemorativa aí pra minha mãe e pro meu pai. Afinal, eu acho que pra minha família é uma vitória muito grande. Tem uma pessoa igual eu que... Acho que minha família inteira praticamente não botava um F em mim, mano. Conseguir uma conquista dessa e fazer esse orgulho todo pra minha mãe. Que eu tenho certeza que se ela não querer sair da casinha germinada dela, pelo menos orgulhoso de mim, ela vai ficar, mano. E eu fico muito feliz e gratificado por isso. Bom, vamos lá que eu vou buscar ela. Amanhã vai sair o vídeo disso. Então fica ligado aqui no canal. Você acha que ela vai gostar? Mano, eu acho que essa mãe... Não dá pra saber a reação dela. Não sei se ela vai chorar. Se ela vai rir. Se ela vai cair a ficha. Se ela vai falar é trollagem. Se é meu filho, eu te conheço. Pessoal, a mãe é uma pessoa muito humilde, velho. Tipo, quando você falar pra ela que essa casa aqui é dela, não dá pra saber a reação dela. Não dá, né, mano? Mas é do caramba isso, velho. Mano, vou fazer o seguinte então, galera. Vou encerrar esse vídeo. Amanhã eu tô de volta. Deixa o likeão, ativa o sininho aí. E bom, eu vou indo nessa. Logo, logo eu tô voltando aqui. Mas o vídeo sai amanhã. Então fica ligado. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até amanhã. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.